CURTIRAM A INTRODUÇÃO, VÉI? Deixa eu guardar esse tripé aqui Acabei de acordar, tô meio doente ainda Cara, eu não tomei banho ontem, que eu fiquei muito mal na cama Enfim, por isso que o vídeo atrasou Por isso que não teve vídeo ontem Normalmente eu sempre posto vídeo pontual Assim, uma vez por semana, vídeo longo Deixa eu até abrir aqui, pra conseguir Pegar uma luz melhor aqui no quarto Pra pegar uma luz melhor pra falar aqui com vocês Eu acordo meio tarde mesmo, porque Vou dormir mais ou menos uma, duas horas da manhã Mais ou menos, e aí eu acordo às oito Não acho que seja muito saudável, mas é a minha rotina E bom, hoje vai ser meu dia Fazendo todas as coisas que eu preciso fazer E como eu disse, eu fiquei doente E muitas coisas minhas atrasaram Então, vambora Bom, agora eu vou comer Assistindo o videozinho do meu mano Guto E aí rapaziada, mais um vídeo fazendo o turno set up Não queria falar nada, mas isso aqui Tá uma delícia O pai sabe cozinhar muito, hein bicho Nossa, muito bom E bom, eu não tô satisfeito com o meu set up É, meu set up não é um set up ruim Só que cara, eu não tô tão satisfeito com ele agora Tanto de PC, que minhas configurações estão meio ruins Quanto de gabinete E mesa também, cara Então eu vou tentar trocar as coisas nesse vídeo aqui E claro, as coisas que eu vou comprar não vai chegar nesse vídeo Mas vai chegar nos próximos vídeos Então mano, se inscreve aí pra acompanhar essa saga Ai, tem muita rapa aberta Porque eu tava pesquisando muito sobre isso Mas eu cheguei a solução de que eu vou comprar um Ryzen 5 3600 No momento, o processador que tem no meu PC é um Ryzen 5 1400 Que ele é um processador não tão ruim Mas ele é mais pra uso básico E eu não tô pegando mais tanta efesta no meu valorante Agora que eu comprei um monitor que tem uma taxa de atualização maior Eu quero usar essa taxa de atualização Porém, cara, não tá totalmente estável Então esse Ryzen 5 3600 vai me ajudar Inclusive eu vou botar pra vender esse outro Ryzen aqui E junto com esse Ryzen aqui, eu também preciso de um gabinete novo Porque esse gabinete aqui, eu não gosto dele Sendo bem sincero, eu não comprei ele Ele veio com outro PC que eu comprei e usado E eu tô usando ele basicamente porque eu vendi meu outro PC Então eu optei por comprar esse gabinetezão aqui Cara, eu achei ele lindo Não tem muita review no YouTube Então eu vou ser um dos primeiros a fazer review E ele tá barato Pra um gabinete aquário, ele ainda tá barato E eu achei ele muito bonitão, né Olha esse gabinete, que lindo, véi Inclusive, Pichal, se quiser me patrocinar, eu tô aqui, tá Pode me mandar um e-mail aí O problema é realmente a mesa Cara, a minha mesa, eu não acho uma mesa ruim Só que vocês podem ver que ela tá envelopada Não é isso aqui o coisa dela Dá pra ver aqui, ó Que ela errou um pouquinho aqui E, cara, ela já tá descascando Eu não quero eu envelopar ela de novo Eu achei que ela ficou muito boa envelopada O problema é que, cara, eu queria realmente uma mesa de madeira real Eu consegui uma mesa Só que qual o problema dessa mesa? Ela é muito fina Essa aqui, ela tem uma largura boa Porém, ela também é pequena Então ela só vem até aqui A outra, ela é maior pro lado Mas ela é menor pra cá Provavelmente ela vai chegar mais ou menos até aqui Ela vai caber só meu mousepad em cima, tá ligado? É um problema? Sim, eu odeio mesa fina Mas eu acho que dá pra testar Eu acho que dá pra testar Então eu vou trocar a mesa aqui E ver se eu gosto ou não E bom, a mesa tá aqui Ela tá meio manchada e coisa assim Mas eu acho que se eu lixar ela fica melhor E, cara, olha essa madeira É muito mais bonita do que aquela lá E, cara, eu acho que isso aqui vai ficar lindo no meu setup Eu só preciso realmente lixar isso aqui Porque, cara, tá muito feio esse rabisco aqui É, realmente A mesa é bem mais curta do que eu pensei que fosse E... Ainda dá Ainda dá pra usar ela tranquila Só que eu ainda vou ter que lixar isso aqui Vai ser o maior trabalho aqui Agora vai ser lixar isso aqui Eu peguei uma lixa aqui Só que eu não sei se ela vai ficar muito boa Porque aqui, ó Lixei E não sei se vai sair tranquila assim isso aqui E depois eu também vou ter que passar outro verniz por cima Mas também fica bem mais bonito no setup, né, véi? Eu vou usar ela Vou usar ela Já me decidi Peguei até o iPad ali pra me ajudar nessa luta aqui Que vai ser mais ou menos a tarde inteira lixando isso aqui Enquanto isso Time Lapse Então, não deu Eu não consegui lixar Tipo, deixar Eu achei que ia ficar muito ruim Eu vou comprar um verniz pra passar aqui Aí eu vou passar ela inteira E provavelmente vai sumir esses negocinho Onde eu tentei lixar Ficou meio podre aqui, tá ligado? Eu tenho que limpar meu PC agora E também Arrumar essas fans da frente aqui Que elas não estão girando Elas só estão ligando E literalmente não giram E também tá muito sujo meu gabinete Eu vou limpar isso aqui tudo Já tô cansado sem antes começar Porque, cara, esse gabinete tá muito sujo Mas vamos lá Agora sim, meu PC tá perfeito Inclusive, véi, esse negócio de deixar o wallpaper esticado pros dois monitores é muito pica, tá? Agora vamos arrumar o resto das coisas Pra deixar esse setup aqui perfeito Meu setup tá arrumado Agora eu só preciso terminar de arrumar essa sala Que, cara, ficou uma bagunça Porque eu tava fazendo isso aqui Esse controle aqui Eu vou fazer um suporte Igual eu fiz pro fone ali Com impressora 3D Pra botar ele mais ou menos nessa parte ali da mesa E deixar ele bonitinho assim, tá ligado? Quando eu quiser pegar, é só eu pegar Inclusive, a impressora já tá até aqui imprimindo E um spoilerzinho pra vocês Tem bastante coisa aqui impressa Mas bom, vamos deixar imprimindo isso aqui E agora eu vou sair com a Isa E eu vou levar vocês juntos Então vem Quase botei as coisas no carrinho A Acabamos de comer Vamos pra casa agora O que vocês tão fazendo aí? É um viar Passando água Ai, voltei pra casa E agora com tudo devidamente configurado Eu posso curtir Meu vavazinho Vamos até abrir aqui E esse foi meu dia Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, mano Se inscreve Comenta aí Hypa se tu conseguir E cara Fico feliz de tu tá me assistindo Vavazinho abriu E é isso Falou aí, gente Tchau 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 Tchau